Ele me deu um destino Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o limite Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias de cifar E eu, que nem desperte os meus pais E eu, que nem nesta roça sim Afundei meus barcos, me caixa E eu, que nem nesta roça sim Me despedi dos meus pais E eu, que nem nesta roça sim Afundei meus barcos, me caixa E eu, que nem nesta roça sim E eu, que nem nesta roça sim Jardim Põe um anel Em medo Em medo Em medo Novas sandálias Tão Suportar o Em medo Em medo Em medo Em medo Novas sandálias De ser Vão Quem vai? Quem vai? Vem 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 Dos meus pães Aço em meus pães O meu pães Me despede Dos meus pães Queimei Minhas carroças E me despede Afurtei Meus pães E me despede Pra onde irei Se não tem pra onde Votar Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho Pra onde votar Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho Pra onde votar Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho Pra onde votar Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho Pra onde votar Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Só tenho você Palavra de vida eterna Só tenho você Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho Palavra de vida eterna Só tenho você Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Se não tem mais que crudir E me entender assim Sou totalmente teu Fui encontrar-te pelo teu amor Pelo teu amor Sou eu Sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você Sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você Somos um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você